Quem nunca se encantou com as animações da Pixar e já quis ser amigo do Woody, de Toy Story, ou quis dar uma passadinha lá no fundo do mar com o Nemo? Se você, assim como eu, é um apaixonado por esses universos do cinema, o mundo Pixar é a oportunidade perfeita de se sentir parte dessas produções. A experiência imersiva chega à Fortaleza nesta sexta-feira, dia 28 de junho, com 13 salas que prometem ser uma verdadeira viagem aos filmes da Pixar. E olha, a gente te garante que a experiência é realmente uma grande imersão, tá? Com detalhes de deixar todo mundo impressionado. A mostra possui sala do clássico Toy Story, com experiência que promete colocar o visitante no lugar dos famosos brinquedos do Andy, faz também uma passagem pela casinha voadora de Up, Altas Aventuras, brinca com as portas de Monstros S.A. e ainda faz um passeio pelo fundo do mar com o Nemo, Dory, Marlin e todos os peixinhos de Procurando Nemo. No fim, ainda é possível aproveitar e procurar os itens preferidos na lojinha Mundo Pixar. E olha, a variedade é bem grande, tá? Tem pelúcia, tem educativo e tem brinquedos bastante divertidos que prometem agradar a todos os públicos. Os ingressos custam a partir de R$ 45,00 e podem ser adquiridos online, no próprio site do Mundo Pixar e também no próprio local, que ficará lá no Shopping Guatemi Bosque. E aí, quem que vai encarar essa brincadeira? E aí, quem vai encarar essa brincadeira? E aí, quem vai encarar essa brincadeira? Obrigado.